E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, hoje é o segundo vídeo do treinamento pro Jamal pro campeonato, tá ligado? Estamos aqui na Manifesto, pra quem não conhece ainda, campeonato que vai ocorrer no dia 21 de abril, no dia 21 de abril. Entendeu? Domingão. E é isso aí, mano, ó. Vai valer esse bowl e esse bowl. E a missão de hoje é criar uma linha pro Zé Ruelo onde ele pega os dois bowls. No primeiro vídeo, se você não assistiu, dá uma olhada lá no primeiro vídeo, ele pegou uma linha naquele bowl e pegou uma linha nesse bowl. Agora a meta é misturar os dois, ligado? Maurici, fica tranquilo, porque a gente só tá mostrando só o arroz com feijão. Na hora H aqui, o moleque vai fazer muito mais. Vai lá, neguinho. Boa! Boa! É! Aí, quem melou! Aí! Então, desastre! É! Indy! Esqueceu! Esqueceu, era Indy! Eu esqueci de que mão é o Indy. Mão de trás. Fala alto aí, o que você esqueceu? O Indy. Qual era a mão do Indy? A mão do Indy é a mão de trás, neguinho. Tá vendo? A linha tá começando a ficar boa. A meta agora é que ele mande um Indy ali, que tá embaçado. Que ele tá muito no orde front. Bom, lembra do que eu falei, que não é legal você ficar repetindo manobra? Como ele já mandou um olho de front ali, o ideal é que ele mande um Indy do lado de lá. Tá vendo? Vai lá. Tenta só o Indy, só. Desce daqui, ó. Desce daqui, como se você já tivesse terminado ali. Aí! Isso! Pô, se a gente tá no meio, vai, 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 vai! Aí, desastre! Indão! Tá certo? Mas é um frango mesmo! Falei Indão! Puta merda! Falei Indão, ele entendeu não. Indão é o aumentativo de Indy. Indão! Aí! Aí! É! Tá bom! Oxe, o que foi isso? O que foi isso? Confundiu tudo! Para um pouco! Agora ele descansa. Vai descansar um pouco. Vamos lá! Falei! Vai descansar um pouco. Vai descansar um pouco. Daqui... É... Não vai descansar! Tá! Tá! Muita! Vai descansar um pouco. Agora esse tipo de descansar, E aí aí o Rocky, aí o Fake Smith aí o Fake Smith, Disaster E aí Oh Obrigado.